Ontem o Fast Cine Amazônia, se você perdeu a programação, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com ela? A Yuli Vargas, que já está aqui, vamos lá, vamos chamar... Oi Yuli, onde é que você está minha amiga? Bom dia! Passa pra gente a programação e tudo mais? Bom dia Marina, bom dia é claro pra você, nosso telespectador que está acompanhando toda a programação da sua, da nossa TV, ela manda SBT e é isso mesmo Marina, ontem nós estávamos na transmissão ao vivo lá no Teatro Banzeiros, que foi a abertura aí do Cine Amazônia, concorda? Que vai até o dia 26, viu Marina? E agora nós estamos aqui no Rondon Palace Hotel, como uma marca já registrada do Cine Amazônia, trazer grandes personalidades, ícones do nosso cinema nacional e com quem eu vou ter a honra de conversar um pouquinho agora, é com o grande ator Luiz Carlos Vasconcelos, que honra, muito obrigada por aceitar o convite da nossa TV Alamanda, que hoje vem com o palhaço Chuchu. Eu que agradeço o convite, e esse grande nem é tanto assim não, que eu não estou... É grande, é grande, é o seu Luiz. Pois é, trazendo o Chuchu mais uma vez, quando me convidaram dessa vez, disseram assim, ah, vai ser o retorno do Chuchu, que já fiz bastante itinerância com o Cine Amazônia, e é muita alegria, muita alegria estar nessa terra que amo tanto, e que tem histórias ligadas ao circo, ao palhaço, grandes por aqui. Então, está sendo sempre uma alegria estar de volta. É a tua primeira vez aqui em Porto Valle, não, né, Luiz? Não, estou lhe dizendo, já vi muitas vezes, muitas vezes, muitas periferias aqui da cidade, aqui no centro, e não sei quantas vezes, acho que desde 2008. Você está participando do festival. Eu participo do festival. Agora, vamos lá, no caso, se é paraibano, o palhaço Chuchu foi criado na Paraíba em 78. Como que veio essa ideia de, vamos pegar assim logo, analisando o cenário nacional, de como você atua nos grandes cinemas, nos grandes personagens que você faz, e falar assim, não, eu quero saber como que é viver, incorporar um palhaço, como que essa ideia veio? Não veio. Na verdade, eu costumo dizer que, no meu caso, pelo menos, nunca planejei ser um palhaço. Na verdade, eu nasci em um buzeiro, uma pequena cidade na fronteira com o Pernambuco, e vi o circo aos seis anos de idade. Então, quando eu conheci o circo, aquilo me contaminou de alguma maneira. Eu vi o teatro dentro do circo, nesse mesmo dia. Então, eu conheci naquele dia o ator, o palhaço, o circo e o teatro. Mudou minha vida de criança. Então, em vez de eu contar histórias, que era o que eu fazia, eu passei a representar, inventar pecinhas. Ou seja, me contaminou. E quando fundamos a Escola Piolim, em 77, eu senti que tinha que ter uma ligação com aquela comunidade. Eu digo, peraí, eu tinha um cabelo enorme, tempo hippie, então era aqui na bunda, e eu digo, vou um palhaço, ninguém quer saber quem está por trás do palhaço. E eu passei a me pintar todo sábado e passear na rua, e fiz isso durante quatro anos. Três da tarde, às dez da noite, e o que eu faço no meu espetáculo hoje, a maioria, a mágica, a garrafa d'água, tudo isso surgiu de improvisos na rua. Agora, Luiz, o principal objetivo do palhaço é sorrir. Você vai atuar hoje num bairro Ayrton Senna, que é uma comunidade extremamente humilde aqui na nossa capital. Inclusive, chove agora na capital, a gente está observando aqui. Possivelmente, você vai encontrar lá, Alagações, é uma comunidade humilde de conhecimento, de cultura, de tudo que você imaginar. Como que vai ser para você levar esse personagem até essa comunidade? Vai ser uma emoção ainda maior. Pela experiência de mais de 30 anos fazendo chuchu em tudo que é lugar, inclusive como ele nasceu, andando pela rua. Então, essa comunicação popular, crianças, adultos, os avós, todo mundo junto, estão todos convidados, porque não é só para criança, não. O palhaço reflete, revela a minha condição mais secreta e profunda humana, que é o meu ridículo. O meu ridículo é tremendo. Você ter um palhaço que funcione, o teu ridículo tem que ser muito grande. E o meu é enorme. Eu costumo dizer que é um ofício tão iluminado, digamos assim, que eu transformo o meu egoísmo, que é essa minha vaidade, numa atitude generosa na hora que eu ofereço esse ridículo, eu mesmo rio dele e faço os outros rirem. Então, tem uma importância muito grande. Por isso, o palhaço só funciona se tiver essa sinceridade. Eu não posso pintar a cara e dar uns gritos e cair e fazer as estripulias externas do palhaço. O palhaço é, antes de tudo, verdade. Aquilo que está lá hoje, no Ayrton Senna, sou eu na essência. Então, Luiz Carlos Vasconcelos, vou pedir que você convide ali toda a comunidade do bairro Ayrton Senna e região para prestigiar a cultura com você. Um grande e pequeno ator ao mesmo tempo, mas conhecido nacionalmente, da qual, para a gente aqui, todo o estado de Rondônia, é uma honra receber. Então, faça o convite. Essa honra é minha. Isso, convidar todos. É um espetáculo onde a tônica dele é o riso. Ele toca um fôlego de oito baixos, ele anda sobre o monociclo, ele faz equilíbrios incríveis, pelo menos ele acredita que faz. Faz uma pessoa desaparecer na plateia. Ou seja, tudo pretexto para muita risada, muita poesia, muito lirismo e muita diversão. Então, é para todas as idades. Avós, pais, filhos, netos, vizinhos, todos. Estão todos convidados, a gente se encontra lá. A que horas mesmo? Oito horas da noite. Oito da noite, num circo lindo que está armado lá no Ayrton Senna. Enquanto vocês lá. Gente, eu conversei com essa celebridade aqui no nosso cinema nacional, que é o Luiz Carlos Vasconcelos. Mais uma vez, muito obrigada por atender a nossa equipe. Eu que agradeço. Pode mandar um recadinho para toda a TV Alamanda SBT, que está assistindo a gente agora? Gente querida da TV. Alamanda. Alamanda, com todo o meu coração. Obrigado por essa oportunidade. E vão lá também me ver, hein? Feche Cine Amazônia. Feche Cine Amazônia, 14 anos de tradição. Hoje com a super presença de Luiz Carlos Vasconcelos, às 8 da noite, lá no bairro Ayrton Senna. Eu volto com você aos estúdios, Marina Espíndola. Que legal, Yuli. Obrigada. Olha a Yuli agora, entrevistando celebridades. Luiz, muito obrigada também, viu? Muito obrigado pela sua participação. E aí, gente, a gente vai ficar falando sobre o Feche Cine Amazônia, as programações. Hoje você viu, né? Que vai acontecer lá no Ayrton Senna. Gente, muito bacana. Esse é um espetáculo que eu tenho certeza. Não só a galera ali do Ayrton Senna vai curtir muito. Como você, que está aí, onde você estiver. Passe lá e vá conferir, tá bom? De perto esse Feche Cine Amazônia, que é maravilhoso, você sabe, né? É uma tradição já. Tem nome já o Feche Cine. Então, participe, tá bom? Porque a cultura é lazer. A gente tem que aproveitar essas coisas boas que acontecem na nossa cidade, tá bom? Feche Cine Amazônia! Feche Cine Amazônia!